...de 25 quilômetros de Gomira só pode ser descrita como uma descida até o inferno numa versão atual de Coração das Trevas. Gente simples, camponeses e pastores de aldeias pacíficas foram tirados de suas casas. Tiveram as terras tomadas por militares e por uma força recém-descoberta. Aldeões foram forçados a buscar qualquer tipo de abrigo que encontrassem nas ruínas de outras aldeias ou aqui, no que restou de uma antiga fundição soviética. A violência recente tem sido atribuída a um grupo de guerreiros estrangeiros a quem os habitantes chamam de os Dez Anéis. Como podem ver, esses homens estão altamente armados em uma missão. Pode ser fatal para quem ficar no caminho deles. Sem vontade política ou pressão internacional, há pouca ajuda para esses refugiados. Aí uma volta, uma mulher pedindo notícias do marido que foi sequestrado por rebeldes sendo forçado a se unir à milícia para... A violência recente tem sido atribuída a todos que parassem. A pergunta de uma criança, onde estão minha mãe e meu pai? Há poucas esperanças para esses refugiados. Refugiados que se perguntam se alguma organização internacional irá ajudar com os suprimentos. Essas são as únicas notícias... A violência recente tem sido atribuída a todos que vivemos. Vamos lá. 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 Vamos lá.